Oi, eu sou Ceisa Schettini, escritora, autora do livro Energia e Bom Humor. Aceita um pouquinho de bom humor e energia na sua vida? As vezes a gente pensa que para encantar outras pessoas, a gente tem que ser artista, famoso, guru. Não. Qualquer pessoa tem uma energia muito bacana armazenada dentro de si. É só você prestar atenção, ouvir o seu coração e saber a forma que você tem de encantar as pessoas. Cada pessoa tem a sua forma de encantar. Uns escrevem, outros pintam, outros fazem música, outros sabem cozinhar, outros têm o dom da palavra. Varia de pessoa a pessoa e nós somos 7 bilhões de pessoas no mundo. Então, teoricamente, há 7 bilhões de formas de encantar os outros, porque cada pessoa é única. Então, descubra, olhe para dentro de você, escute o seu coração e descubra como é maravilhoso poder encantar as pessoas sendo simplesmente você. Espero você aqui, no outro momento, na Web TV Paulinas, para a gente refletir e trocar muita energia e bom humor. Um beijo! Tchau! 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 Tchau!